O CPI do MST está ouvindo o ex-presidente do INCRA, Francisco Chico Graziano. Vamos então até a Câmara dos Deputados para saber as últimas informações com a repórter Nayane Carvalho, que já aparece aqui no telão. Boa tarde, Nayane. O que você conta para a gente aí da comissão? Oi, Simone. Boa tarde, boa noite aí para todos que acompanham a nossa programação. Olha só, a terceira reunião aí da CPI do MST, que investiga as invasões de terras no Brasil, começou aí um pouco agitada, com a base governista tentando obstruir a pauta do dia, que seriam voltados aí 13 requerimentos. E apresentado aí o vídeo da diligência realizada em Presidente Prudente, lá no portal do Paranapanema, em São Paulo, onde teve algumas ocupações de movimentos e onde foi a primeira diligência do grupo de trabalho aqui da CPI do MST e logo em seguida para escutar o Francisco Graziano, como você mesmo falou. Começou por volta de duas e meia, ainda está acontecendo. Os deputados, depois de ouvirem as informações que o Graziano trouxe aqui para a CPI, começaram a questionar ele, porque uma das falas teria ficado claro para os deputados que ele seria contra uma reforma agrária. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Carlos Alberto, mostrar aqui, nesse exato momento, o que está acontecendo aqui dentro, Simone, para o nosso telespectador saber de fato como funciona a CPI. A gente já está acostumado aqui a mostrar. Agora, por exemplo, o deputado está ali fazendo um questionamento para o Francisco Graziano, que está ali à mesa, o relator, deputado Ricardo Sars, e o deputado tenente-coronel, que é o presidente da CPI. Estamos ali todos ouvindo os parlamentares, sabendo o que, de fato, cada um traz aí em relação às invasões no Brasil, Simone. Bom, sessão longa, já tem quase quatro horas. O vídeo apresentado pelo relator relacionado às invasões lá no pontual do Paranema teve mais ou menos 45 minutos de duração. Três pessoas fizeram depoimentos ali e relataram as situações de ocupações. A sessão ainda deve estar um pouco longe de terminar e, no final, devem ser votados os requerimentos. Simone? Está certo. Vamos aguardar aí a votação desse requerimento, se vai acontecer isso hoje. Então, segue a fala aí do Chico Graziano, né? Nai, então, bom trabalho. Qualquer coisa aciona a gente aí, viu? Seguindo aqui, né, gente?